Nós estamos apresentando então a coleção Verão 2010, começando com um branco, com brilho. Muito brilho, gostei, hein? Muito brilho para o Réveillon, até para as noivas, né? Uma coleção bem versátil. Uma graça. Tendência do romantismo clássico. Realmente? E eu gostei porque o sutiã serve direito. Normalmente manda um sutiãzinho bem pequeno. Esse está servindo legal. A Floralis desenvolveu esse bojo para todos os tipos de seio. São da Bojo Mil, que é nosso parceiro, desenvolve essa modelagem exclusiva para a gente. Muito legal. Vou perguntar até para as meninas. Glenda, o que você achou, Glenda? Nossa, não tem nenhum palavras. Eu amei. Principalmente esse sutiã mesmo, com essas aplicações em cristais. São cristais varóveis? São cristais. São cristais bonitos, né? Não, está um deslumbre isso. Eu amei. Você tem... Os seus seios são seus ou emprestados? É, comprei e paguei com o meu dinheiro. Comprou e pagou. É seu, né? É. Parcelou, inclusive, não? Não, não parcelei, não. Comprei à vista. Gosta de um sutiã assim, bonito? Não, eu amei. Realmente, está de parabéns. Nossa, não tem nem... Eu gosto muito do branco. Eu gosto muito de lanjinha branca. Muito bonito. Esses cristais são os varovski? São os varovski. O chapéu também dá um... A bonita com a... Ele é um fio. Atrás, ele tem um detalhe. Eu vi, dá uma olhadinha. DJ já conhece tudo, né, DJ? Perfeito. Você viu? É lindo esse? É, puar com transparência. Aí, a mulher brasileira gosta de uma lingerie bonita. Vou falar, viu? E o Super Pop colaborou muito para essa melhora. Porque antigamente, vocês não têm ideia que aparecia aqui agora. O negócio está pegando fogo. No meu Twitter, que é o Lulu Super Pop, o pessoal pede muitos desfiles. É só de quarta-feira, gente, tá? Mas vai lá no Oficial Super Pop, que rola as coisas lá também, tá bom? Agora, eu vou chamar a Juliana. Juliana Augustrose. Chama Augustrose, Juliana. É? A Juliana está com sutiã bojo meia taça. Bonitinho. E a calcinha, então, é fio com babadinhos. Estica, Juliana. Mostra que você é bonita. Tá. Pronto. É uma cor da tendência também. É uma cor chumbo. Que fica muito bonita com qualquer peça transparente. Tá de parabéns. Arrasou. O que é isso? Arrasou. Uma salva de palmas, por favor. Vou lá perguntar o nome. Quantos anos você tem? Novinho. Tem uma cara bem novinha. Quantos anos você tem? Nove. Você é nove? Que maravilha, hein? Primeira vez aqui no Super Pop? Primeira vez. Você tá olhando aqui pro câmera, você já conhecia de algum lugar? Não. Ele é homem casado, viu? Muita calma nessa hora. Não, compromissada. Compromissada, com 19 já? Calma, né? Estamos indo, calminha. Muita calma nessa hora. Não, calma. O namorado não fique bravo, mas calma também. Ele também tem 19? Não. 20, 57? Não, 25. Calma. Muito bonita a nova aquisição aqui da Idudio Desfile. Uma gracinha. Muito linda. Parabéns. Mais uma voltinha. E o nosso convidado, o Neto, também já se empolgou, né, Neto? Pois é, a gente tem um sério problema referente à lingerie pelo seguinte. Você usa também. Se é uma canção, não dá porque eu me mexo muito, não dá certo. Fica pra um lado, pro outro. É, não dá certo. Mas quando eu vou comprar pra minha mulher... Muito detalhe pro dia só. Quando eu vou comprar pra minha mulher... Que incomoda, ela fala, ah, então bota uma sunga no seu o dia inteiro pra você ver. Tá linda, parabéns. Agora eu vou chamar a Amanda. Uma graça a ela. A Amanda também é muito bonitona. O Lilás vem com tudo ainda, hein? É, o Rosa também. O Rosé é uma tendência bem forte dessa estação. As fitas dão estilo romântico. Os babadinhos no fio hoje. Fica muito sexy, muito sensual. E não deixa de perder o requinte, que a gente sempre busca ter nas pés. Não é por nada não, viu? Ô, Daniele, mas dá uma olhada no corpinho. Lindo essas fitinhas. E o corpo é muito? Eu amo fitinhas. Ah, o corpo... E o da Amanda quer ter cintura, né? Só você quer ter cintura, né? Não, e o abdômen. Não, e as fitinhas ficaram lindas nela. Essas fitinhas são muito bonitinhas. São uma gracinha. Ela solta? Essas fitinhas soltam? Sim, ela tem a opção de ser removida. Já sei, vamos perguntar pra ela. Eu acho que solta, mas eu acho que ela tem alguma coisa segurando. Tudo bem, lindona? Tudo bem. Tá com corpinha, hein, minha? Tá malhando agora pro verão? Ah, eu malho, sim. Malha muito que vai estragar, né? Tá melhor que isso não fica, Amanda. Tá com a coisa assim... Sim, mas me conta, tem um outro negócio embaixo? Tem. Ah, entendi. Tem uma segurança, uma alça. Você desamarrar. Tem um elástico. É. Nossa, tá divina as lingeries. Eu tô encantada. Onde compra? Não, filha, tá lindo você mesmo. Daqui a pouco ela vai dar um endereço. Esse aqui também tem um outro? Não. Ah, entendi. O lacinho é um detalhe. É um detalhe. E a alça pode ser trocada também e colocada uma alça lisa. Isso é abdômen. Quando tem uma banha aqui, chama-se espantá. Desculpa. Não, e tem homem que não gosta, né, ainda. Não sei como. Não gosta de quê? De lingerie. Não, aí o Théo falou que ele até usa. Tem os insensíveis aí, né, que acha, tipo, que lingerie é um... Quem que acha isso? Não, tem vários homens que não gostam de lingerie. Eles preferem... Sem lingerie. Bom, agora eu vou chamar a Gislaine. A Gislaine Rafiki. Ah, gosta de um quibe, hein? A Gislaine, então, ela tá com um conjunto com um corcelê. Linda esse assunto. Esse print animal, ele deixa a lingerie bem mais sensual. E já vem a várias coleções, essa tendência, né, de bichos na lingerie. Não, e o sapato da minha coleção que deram pra ela, lindo, 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 adorei. Sapatos Miúcha, Bailo Luciana Gimenez, todos. E é confortável esse, viu? Maravilhoso. Moça muito bonita também. Tem uma estrelinha igual a minha, olha só, tem uma tatuagem, mostra lá. Muito bem, muito bonita. E esse corcelê é bem versátil. E a mulherada no Brasil gosta de corcelê? Gosta. Quer ver uma coisa? DJ que entende tudo, me conta, se a mulher brasileira gosta ou não de corcelê? Gosta. Usa muito? Usa muito. Até pra sair? Até pra sair, pra ficar um negócio mais diferente. Entende tudo. Variar um pouco. É, e quem não gosta de usar só ele com jeans, põe uma camisa transparente, um bolero, alguma coisa. É, porque a lingerie hoje é um acessório, na realidade. É, com certeza. Não é verdade, gente? Você compra uma lingerie bonita, aparece a alça, aparece a... Realmente. A transparência da roupa e a lingerie aparece, muito legal. Fora que o corpo fica muito bonito, a silhueta do corpo. É, no caso aqui tem o corpo bonito já. O bom do corcelê é que dá uma puxada e entra tudo também, né? É. Quando solta, que Deus me acuda. Mas olha o negócio. Quando solta também, né? Os homens gostam da cheia. Claro, mas o homem gosta de tudo. Quando gosta, gosta. Agora eu vou chamar a Juliana. Ai, que linda essa cor. Os azuis nesta estação... Estão felizes, Juliana? Adorei. Eles estão muito fortes, desde o tom do mar até o marinho. Todos os azuis, eles entram nessa cartela e a Florales, então... Ah, eu adoro um azul. Usou em todas as suas coleções. Nossa, está divino mesmo. É um azul bebê, né? É, um azul bebê. Está maravilhoso. Muito bonitinho esse corcelê, hein? Parece uma coisa assim, meio Marie Antoinette. Não parece? Romântico. Francês romântico. É, bem romântico, com tule bordado. E a gente sempre usa os brilhos também pra dar um... Um glamour. Um glamour na coleção. A Karina. Karina. A chama de vermelho. É, ó. Ela está uma coisa meio gipsy. É, a Karina veio arrasando nesse corcelê vermelho. A calcinha com drapeados e também com brilhos e sempre com transparência pra deixar a peça além de requintada, deixar ela bem sensual, sem perder o glamour. Karina, que tamanho é o seu pé? 39? 39. E os sapatos 39 cabem direitinho? Está bem hispano, tá? Parabéns. Hispano, está bem latino. Está, está bonita, sim. Está bem bonita. Ela é lindona. Só falta a saia pro seu cigana, né? Faz assim, finge que você vai dançar. Tocar a castanhola, assim, ó. Ela não precisa disso. Mulher bonita não faz nada. Só sorrir. Vem dar uma olhada, Daniele. Vem dar uma olhada. Vê o que você acha, Langerie. Que eu sou uma sentente, Langerie. Olha, eu acho... Eu acho esse... Essas rendas aqui, eu acho o máximo, gente. Isso daqui pra mim é tudo. Valoriza muito. É, o gusto da mulher. Você podia estar com uma coisinha assim, ó. É, eu também acho, quem sabe, né? Uma preta, talvez. Uma oncinha, não é verdade? Mas arrasou, adorei. Muito bem. Muito bom. Agora eu vou chamar a Gisele. Ó, Gisele. Linda, adorei. A Gisele tá com um conjunto, então, em cetim. Cetim com elastano, pra dar conforto. Bonita a cor também. O sutiã, cortinão. Sutiã, cortinão? Fortinão, a gente chama. Fortinão? É, é o nome que se dá pra esse... Fortinão. Pra esse bojo triângulo, né? Que veio muito dos biquínis e hoje tá na Langerie. Ele, por não ter arco, ele dá muita sustentação. Muita leveza, muita... Bonito, sim. Isso, conforto também. E essa sandalinha tá bem linda, viu? Eu vou falar que essa coleção tá tudo de bom. O pessoal da Milch arrasou mesmo. O lilás com preto deu um toque, né? É, e a cor do verão ainda. Porque foi a cor do inverno e agora, de novo. Hoje as cores estão passando de uma coleção pra outra. Vem lá, e foi aqui na RedeTV que fizeram o cabelo, maquiagem? Tudo, foi. Então, parabéns, tá muito bonito. O Oz e o PC. Agora eu vou chamar Amy. Amy, que também tem aquele abdômen meio irritante. Ah, eu adoro o azul. Eu vou falar que o azul... Então, o azul marinho, ele tá muito forte também nessa estação. E no próximo inverno ele continua em cartela, porque ele veio pra ficar. Ele dá muita elegância nas peças. Corpinho fofa! É duro, né? A cara do outro. E aí? Esse abdômen, né? Aqui o negócio fica difícil. É uma disputa acirrada, né? É, acirrada mesmo. Não, aqui tá... Meu Deus! É interessante que tem uma coisa ali que a gente nem sabe que tem gente que não tem, né? Tem um músculo aqui do lado, assim. Tem um buraquinho que, na realidade, tem que ter... Saboneteira. É, não, é aqui, ó. Vem cá. Com licença, que é bom que a gente pode estudar o corpo abano. Aqui tem que entrar. Anatomia. Tem uma coisa aqui, tá vendo? É que a gente não vê normalmente, né? Quando engorda, tem uma coisa toda, assim. Né? Arrasou, né? É, e esse guipir também, desenvolvido exclusivo. Esse azul escuro arrasou, chiquérrimo. Olha, eu gostei mais dessa do que todas. Realmente, essa azul escura tá... Linda, linda, linda. Essa composição também com a renda nas lângas tá maravilhoso. Tá, ele realça os seis, né? Então tá, né? Para de ter inveja, menina. Vai pegar, vai... O abdômen da mulher vai cair. Para, Rafaela. Que horror. Agora eu vou chamar para a Patrícia Limoggi. Já vai, Patrícia? Quase caiu ali, já vai? A Patrícia tá arrasando nesse modelo onça, compliçado. Patrícia, você tá bem, vamos dizer assim... Linda. Tá, uma coisa bicho. Ela tá usando um garter também na perna, que dá um destaque. Não é o Pursexy que fala? É, Pursexy. A gente chama de garter também. Tá magrinha também, ó. Correndo atrás do prejuízo, né? É. Correndo do prejuízo, né? Porque as meninas aqui com 20 e poucos anos, tá difícil a gente, né? A gente tá usando 30, né? É, 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 é. É dois filhos, tá bom mesmo, dois filhos. Agora, agora esse negócio de filho não é mais desculpa não, viu, Limoggi? Eu tenho que levantar pra ela falar, tadinha, senão fica maldade. Pode falar. Eu falei que se elas chegarem com a nossa idade... 30. 30, lógico. Assim, tão bem. Dois filhos no bucho, né? Dois filhinhos, né? Tá ótimo. Se você gosta de filho não é mais desculpa. Agora a Raide Clame teve o quarto, tá arrasando. A Gisele tá grávida. Não dá pra falar mais. Eu vi. Então, por isso que tem que manter. Imagina, quando elas chegarem nos 30, elas vão ter que tá seca. É verdade. Boa, Limoggi. Gostei. Esse sutiã, ele é meia taça. Ele realça também o seio e tem um babadinho em cima que dá um destaque também. Limoggi, ainda bem que você já tá muito comprometida, porque com essa roupa você já tá tão linda que alguém é... Ainda bem que você já tá fora do mercado. E onde que as pessoas podem encontrar nessas lingeries? Em todas as lojas de lingerie especializada. E podem olhar também no site www.floraleslangerie.com.br O nosso telefone é 46-3242-1529. E o Jay, o que você achou? Tá quente, né? Realmente tá bonito hoje, hein? É demais. As meninas tem até uma menina... Olha que bonitinha. Agora, essa abusada aqui não dá. Eu realmente... Esse abdômen é... 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 Nunca vai... Mas será que cabe o neném aí dentro do dia? Será? Sei não. É... 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 É...